Nem Salomão, não é o senhor, nem se é Arthur, nem se é doutor Nem Dom João quem me ordenou, esse rei não me governa e há Nem meu patrão, nem teu amor, nem esse som que tu mandou Nem a ferida, nem matador, não tem rei que me governa e há Hoje na trilha eu avistei, amei a milha a mais de cem Reços de vida que eu lhe deixei e você nunca pegou Ilha cumprida sobre calor, tu me devia e nunca pagou Leva esse jeito de sofredor, que esse rei não me governa e há Esse rei não me governa e há Seus teus Seus teus Nem Salomão, não é o senhor, nem se é paixão, nem se é calor Nem Dom João quem me ordenou, esse rei não me governa e há Nem meu patrão, nem teu amor, nem esse som que tu mandou Nem a ferida, nem matador, não tem rei que me governa e há Hoje na trilha eu avistei, amei a milha a mais de cem Reços de vida que eu lhe deixei e você nunca pegou Ilha cumprida sobre calor, tu me devia e nunca pagou Leva esse jeito de sofredor, que esse rei não me governa e há Esse rei não me governa e há Oh, 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 oh Oh! Oh, 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 oh A mulher fugiu de casa, o cavalo da estiparia Do cavalo eu tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom não se acha, a mulher se tem todo dia Nem Salomão, não meu senhor, nem Zé Arthur, nem Zé Doutor Nem Dom João, rei de Ortenor, esse rei não me governa Nem a ferida, nem a matador, esse rei não me governa Nem esse sonho que tu sonhou, esse rei não me governa Esse rei não me governa Doce que... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri